Em relação ao enfrentamento do racismo, a gente sabe que é preciso garantir o cumprimento da lei de combate ao racismo, ou seja, a legislação étnico-racial, para combater a impunidade nos casos de crimes raciais. Só uma informação prestada no Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério Público do Estado de São Paulo, o qual eu fui procurar lá para saber, juntamente com a militância do CAFRA, a gente descobriu que, em relação às transgressões da legislação étnico-racial, como injúria racial, os crimes de racismo, haviam 662 representações. Dessas 662 representações, no período de 2010 a 2014, 57,3% foi pedido arquivamento pelo promotor de justiça e 16% foi oferecido denúncia, conforme dispõe o Código de Processo Penal, ao Poder Judiciário. E 26,7% ainda em andamento. O que significa que a população negra não se sente representada, muitas vezes, pelo Ministério Público, quando procura o órgão para que se possa, de fato, fazer cumprir a legislação. A sugestão é de que sejam criados grupos especializados sobre questões raciais, para que se possa discutir a temática, para que se possa também conscientizar. Como também já existe grupo de atuação criminal, como no Ministério Público de São Paulo tem o GAECO e tal, pode-se criar um grupo especificamente que discuta e possa promover, então, essas denúncias, e possa promover essas ações perante o Poder Judiciário. Que o CNMP solicite informações sobre o número de representações recebidas pelo MP dos Estados e quais os desdobramentos, e os levantamentos estatísticos do motivo dos arquivamentos. Porque, ao contrário do que se pensa, não é coisa da cabeça do negro quando ele vai lá na polícia falar, olha, sofri injúria racial, sofri racismo. E a gente espera respaldo do Ministério Público em relação a isso. Manutenção do trabalho de formação de promotores, procuradores e servidores, acerca dos problemas que envolvam os direitos humanos, em especial sobre a questão indígena, cigana e negra, e dos demais povos e comunidades tradicionais. O Ministério Público, com sua função constitucionalmente descrita, ela tem uma função importantíssima, mas que, infelizmente, abarca todos esses povos. Ainda o povo negro, que constitui mais de 50,7% da população brasileira. E o povo indígena também, que sofre opressão, e os povos e comunidades tradicionais. Aponta também a criminalização dos movimentos sociais, das lideranças indígenas, ciganas, negras e demais comunidades e povos tradicionais. Bem como os parceiros da causa pelos Estados brasileiros, e a perseguição desses pelos defensores das entidades representativas. Ou seja, há muita perseguição por aqueles que defendem a causa. Mas que, infelizmente, não são bem-quistos e não são vistos. Há também processos de perseguição contra os próprios procuradores e promotores, defensores dessas causas. Eles também precisam ser observados. Eles não podem lutar sozinhos. Há um risco de retrocesso nos direitos conquistados pelos povos e comunidades tradicionais. Com a criação de várias emendas sobre o tema para a retirada de direitos. O que necessita, urgentemente, de um acompanhamento efetivo por parte dos ministérios públicos de várias esferas, da esfera dos Estados, da União. Claro, a independência funcional do Ministério Público. A gente ouve aí uma discussão intensa no grupo em que se decidiu o seguinte, que o CNMP foi criado para fazer o controle administrativo da atuação dos promotores. Então, tem uma necessidade de que o CNMP possa garantir, de fato, a independência funcional e as prerrogativas dos membros dos ministérios públicos, no sentido de garantir a defesa desses direitos das comunidades tradicionais e aos povos quilombolas, os ciganos, indígenas e a população negra. Sendo que houve casos que foram relatados, no caso, que chegaram ao conhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público e que, apesar da atuação desses promotores, conforme alguns promotores e procuradores falaram na discussão, foram, sofreram aí um procedimento, por conta de recomendações que protegiam os direitos. Foi também falado sobre o racismo ambiental. Dentro do procedimento de licenciamento ambiental, uma distribuição desigual dos ônus e bônus dos empreendimentos de infraestrutura, como é o caso dos removidos por barragens, quilombolas, indígenas e que também não são ressarcidos pelos danos causados, ou seja, eles são removidos e, mesmo assim, mesmo com os danos que sofreram, violações aos direitos, não tiveram, ainda assim, reparação desses danos. Atuação policial, atuação no trâmite dos inquéritos policiais. Pois tem muitos inquéritos policiais que chegam sem oitiva de testemunhas, chegam sem oitiva das vítimas e, quando chega para os promotores de justiça para, de fato, oferecer as denúncias, chega muito carente. Então, assim, já que o MP fiscaliza as polícias, já que a função do MP fiscalizar as polícias, então ele pode atuar, de fato, para pressionar os órgãos policiais para se fazer cumprir, de fato, aquilo que deve se fazer. Enfrentamento do racismo nas escolas, em relação... Oi? Pulei um. E o Ministério Público também precisa respeitar a autonomia desses povos de comunidades tradicionais. Não adianta um promotor de justiça, tendo ele um conceito, tendo ele uma formação diferente daquele povo, querer fazer inserções sobre os modos de vida, sobre os modos de vida de como eles devem seguir. Então, tem que ser respeitada essa autonomia. Enfrentamento do racismo nas escolas, educação para as relações étnico-raciais, porque existe legislação que assegura isso, mas, infelizmente, isso não é fiscalizado. Então, por conta disso, as escolas carecem de conteúdo sobre a temática africana, afro-brasileira e indígena. Então, o Ministério Público, com sua função, pode sim fiscalizar e deve fiscalizar. A necessidade de uma integração institucional para o combate ao racismo, desconstruir o mito da democracia racial nas instituições, claro, adoção de ações afirmativas no âmbito dos concursos do Ministério Público, para servidores e promotores. é necessário se fazer representar a população negra, a população indígena. Aplausos 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 dos povos ciganos, que começa primeiramente pelo desconhecimento por parte dos membros e servidores do Ministério Público acerca da temática. Então, você tem aí essas inserções como tal como são feitas na cultura indígena. Mas, além disso, não chega também ao conhecimento do promotor, que eles precisam também de saúde, educação, já que há uma população que tem sofrido a depreciação social na sociedade brasileira. Em relação ao genocídio da população... Ixi, faltou mais um. O confronto de direitos humanos nas grandes obras de infraestrutura, mecanismo de suspensão de financiamentos públicos em áreas de conflitos. Isso é importantíssimo, principalmente para a população indígena e para as populações que dependem dessas áreas. Genocídio da população negra, cigano e indígena. É papel do Ministério Público realizar o controle externo da atividade policial, tal como já foi falado. Mesmo quando não há possibilidade de imputação penal a gente que comete o crime, pela urgência de provas, há também o trabalho de responsabilização civil do Estado pela atuação policial violenta e truculenta. Então, o Ministério Público, através daquilo que conseguiu com a derrubada da PEC 37... Então, por favor, procuradores e promotores de justiça, façam valer esses direitos. Inclusive, no que diz respeito ao procedimento do cidadório criminal. A PEC 37 não foi derrubada em vão. Proposição de ação civil pública para garantir a adoção de procedimentos pela polícia militar, nos casos das manifestações e abordagens policiais no cotidiano. Há exemplos de como fez a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que empetrou uma ação civil... E que entrou com uma ação civil pública e, através de eliminar, conseguiu garantir com que a polícia tomasse procedimentos mais humanos. Inclusive, com a não adoção de balas de borracha e spray de pimenta nas manifestações. Então, isso também pode ser usado como instrumento nos Ministérios Públicos para que se possa valer, de fato, uma atuação da polícia mais humana e não truculenta, e não violenta. O genocídio da população quilombola indígena não é feito pela polícia, mas é feito pelos fazendeiros, grileiros e grandes empresas. Infelizmente, a gente sabe que tem promotores ali que podem também estar envolvidos e que, muitas vezes, se omitem em relação a isso. Não por estarem envolvidos, mas também acabam se omitindo. Gente, há uma coisa que não pode acontecer. E, para que se possa garantir, então, o enfrentamento ao genocídio, então, que se possa fazer uma conversação, uma inclusão, uma integração entre a Defensoria Pública e o Poder Judiciário para tratar desses casos. Capacitação do MP e utilização de outros saberes para auxiliar na atuação do Ministério Público também. Também há necessidade de alteração dos concursos de ingresso da carreira. Ah, claro. Eu estou mais abordando as faltas daquilo que a gente espera do Ministério Público. Estou tentando resumir aqui porque é muita coisa. Então, assim, o que se exige é que cobre-se também nos concursos para promotor de justiça matéria relativa à temática étnico-racial. Nos concursos não só para promotores, mas também para servidores do Ministério Público. Inclusive em relação ao Estatuto da Igualdade Racial e outras legislações que tratam também das comunidades e povos tradicionais. Parceria do CNMP com aqueles que já trabalham com a temática com genocídio da população negra, em especial o programa Juventude Viva. Repensar também a formação do policial para o enfrentamento do racismo, já que o MP tem essa função de fiscalizar as polícias, porque há de fato uma seletividade penal. Aumentar também a fiscalização por parte dos MPs em ocorrência seguida de morte em atuação policial, também conhecidas como autos de resistência. Gente, é uma situação gravíssima em que esse procedimento, infelizmente ele é adotado pela polícia em registrar como autos de resistência e quando chega nas mãos do promotor fica por aquilo mesmo. Uma coisa que está gravíssima. Então a população morre por conta do Estado mata. E o Ministério Público deixa. Fiscalização por parte do MP há um aumento em ocorrência... É, isso aqui eu já falei. Também dos agentes policiais como violadores dos direitos humanos, como também é entrada nos domicílios sem mandado de busca e apreensão, sem identificação, e já que ele também, os agentes têm responsabilidade penal sobre isso, porque ele incorre em crimes cometidos por funcionários públicos, a gente não vê isso acontecer. Então a gente precisa de uma atuação mais incisiva do MP, que tenha a prerrogativa de oferecer denúncia perante o Poder Judiciário. Garantir também o acesso à educação, matrícula das crianças e adolescentes ciganas nas escolas, como já foi relatado pelo pessoal da comunidade Calom, cigana Calom. Também informação da discussão sobre as comunidades tradicionais, então há uma necessidade de discutir esse assunto junto aos órgãos públicos, às secretarias de educação, aos governos dos estados, destacar membros e servidores do Ministério Público para conhecer a realidade das comunidades tradicionais. Porque não tem como o promotor de justiça fazer a defesa de uma comunidade tradicional sem conhecer. Não adianta nada ele com o conhecimento que ele teve durante a vida, pelo juiz de valor que ele formou, ele querer chegar lá e querer fazer diferente sem escutar a população, sem escutar aquelas comunidades. Proposição de investigação dos assassinatos das lideranças indígenas, bem como a necessidade de garantia do direito ao território, pois isso também contribui para o genocídio da população indígena. A exemplo do Ministério Público de Pernambuco, a qual tem a coordenadora do GT de Racismo, aqui, há um grupo de enfrentamento que conversa com a polícia militar, tanto que foi baixada uma instrução normativa no âmbito da polícia, a partir das recomendações e das discussões feitas no grupo, no GT do Racismo. Sobre os povos e comunidades tradicionais, garantir o direito já conquistado por essas comunidades. Também se faz necessária a atuação do Ministério Público para ressaltar, então, os instrumentos já existentes, como também aqueles emanados da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável e povos e comunidades tradicionais. e também a discussão que gira em torno do Decreto nº 6040, de 2007. Sobre os povos quilombolas, se necessita mais de uma atuação mais incisiva do Ministério Público no que diz respeito à demarcação das terras quilombolas, pois já existe uma ADI contestando isso, querendo derrubar isso, então se necessita de uma atuação mais incisiva sobre o assunto. Em relação aos povos ciganos, o que foi relatado por eles é que, primeiramente, tem que ter a necessidade de se identificar a esse povo, bem como buscar o conhecimento de sua cultura e suas lideranças, para que, a partir de então, possam se garantir esses instrumentos aqui que são aqui descritos, baixados pelo Poder Executivo. Trabalhar a transparência e a honestidade no Ministério Público. Vocês me desculpem o que eu vou falar, mas o promotor de justiça tem uma função importantíssima, então ele por si só não é... ele não é a transparência em pessoa, então é necessária a atuação do Ministério Público, dos órgãos internos, para que se possa, de fato, garantir transparência e honestidade. Difundir maior diálogo entre os agentes políticos e os povos ciganos, difundir através dos meios de comunicação as recomendações do MP. Rapidinho. Os valores que devem fundamentar a atuação entre os movimentos sociais do MP. Transparência e honestidade, coerência institucional, horizontalidade na relação, proatividade, acolhimento humanizado, solidariedade. Em relação à terceira pauta, já terminando aqui, encerrando, as oportunidades de atuação em conjunto. Aproximação do Ministério Público com as lideranças locais, identificando essas lideranças, estabelecendo rotinas de diálogo. Desburocratização do diálogo. Não é por ofício, não é por protocolo que a sociedade civil vai conversar com o promotor. Então é necessário que o promotor possa, de fato, se propor a escutar as demandas da sociedade civil. Criação e divulgação de mecanismos para atendimentos de emergência, como já acontece, por exemplo, nos plantões judiciários, mas que podem ser ampliados pelo MP. Acompanhamento dos Ministérios Públicos junto aos Conselhos de Políticas Públicas. Combater o racismo institucional, como, por exemplo, a aceleração da instauração das cotas nos concursos públicos para promotores e servidores. criação de uma ouvidoria externa composta por membros da sociedade civil, como já citou o primeiro grupo da corrupção, como já existe, por exemplo, na defensoria pública, ouvidoria externa. Oitiva prévia, informada da comunidade titular de direita acerca da celebração de taxas, recomendações e proposituras de ações. Peço desculpas pela fala rápida, porque já encerrou o meu tempo, já agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado.